Olha só, a empresa de Elon Musk, SpaceX, possui cerca de 2.700 satélites da Starlink espalhados pela órbita do planeta Terra. Porém, esses satélites vêm atrapalhando pesquisas astronômicas e gerando revolta na comunidade científica. Mais uma coisa que atrapalha aí vindo do Elon Musk, hein? Vamos lá no nosso plantão do meteoro. Ah, Elon Musk, Elon Musk. A gente tem estreia agora no nosso plantão. A gente vai falar de astronomia com ela, Ana Pleide, que está na nossa tela. Seja muito bem-vinda, Ana. Está aqui o arroba da Ana para vocês seguirem ela no Twitter, no Instagram. Já também se inscrever no canal dela do YouTube que ela vai começar a produzir. Ela contou aqui para mim o segredo. Ana, conta para a gente essa história aí desses satélites que é muita coisa e está atrapalhando mesmo. O que está acontecendo? Exato. Vem atrapalhando e tirando o sono de vários astrônomos, porque o que acontece? É comum a gente ter alguns satélites espalhados ao redor da Terra. Isso ajuda em muitas coisas, como o GPS que você usa é coordenado por satélites. Alguns locais têm internet só por via satélite, porque são lugares mais isolados. Então, você não consegue acesso por cabo normalmente. E essa é uma das propostas dos satélites do Elon Musk, que é levar a internet para lugares remotos. Só que, a princípio, essa ideia é muito legal, muito boa. Vamos ampliar o acesso à internet para todos. Só que a quantidade de satélites mandados para o espaço pela SpaceX atrapalha muito a comunidade científica nas observações. E seja observações com luz visíveis, que a maioria dos telescópios utilizam, tanto com radiotelescópios, que utilizam frequências de rádios para coletar informações. E vem atrapalhando todo mundo por ser uma quantidade absurda de satélites espalhados. E, geralmente, são uns seguidos do outro, como é o exemplo que eu vou mostrar já já no vídeo. São vários satélites um atrás do outro. Então, como funciona uma coleta de dados na astronomia? A gente posiciona o nosso equipamento em um certo local e aí a gente capita, no caso da imagem, né, telescópios normais, capita a luz em determinado tempo para, assim, montar toda uma pesquisa científica. A gente tem que... os objetos astronômicos, eles ficam muito distantes, então a gente tem que ter um tempo maior de coletar dados. Então, a gente posiciona o telescópio e deixa ali. O que acontece? Quando a gente posiciona e coleta os dados, em algum dado momento, os satélites do Elon Musk vão passar em seguida e aí vai atrapalhar a coleta de dados astronômicos, prejudicando a pesquisa. E, em alguns casos, pode ser bem mais ruim, porque alguns telescópios famosos, você tem que pedir como astrônomo um tempo de observação. Então, imagina, você está lá, manda um... manda alguma coisa para o telescópio, né, eu quero observar determinada noite e tal horário. Telescópio que todo mundo do mundo todo, os pesquisadores do mundo todo utilizam. E aí você consegue essa noite para observar e, quando você vai fazer sua observação, passam vários satélites e atrapalham a coleta dos seus dados. E aí você vai ter que pedir uma solicitação novamente e fazer toda a coleta de dados, atrapalhando muito a sua pesquisa. Caramba! E isso está tirando o sono de vários astrônomos. Boa! Que caos, hein? Vamos ver, então, o primeiro vídeo, Ana? Posso colocar aqui? Claro! Esse é o movimento que você acabou de descrever, né? Isso! Olha, que curioso! Aqui são vários satélites? Sim, sim. Um passando um atrás do outro. Olha só que sincronizado. Muito legal. Então, isso tem gerado, realmente, um caos astronômico e, literalmente falando. Sim, é bom deixar claro que os astrônomos, eles também são a favor de levar conexões para o mundo e lugares remotos também, tá? A gente não quer o fim dos satélites que levam internet para lugares onde os cabos não vão, mas isso tem que ser feito com cuidado em comunidade, assim, sabe? A comunidade científica tem que sentar todo mundo junto e estudar qual equipamento é melhor para ir, se dá para diminuir o número de equipamentos que vão em sequência, para não atrapalhar todo mundo. O que eu vi é que alguns astrônomos estão deixando de coletar em alguns dias, em algum horário específico, falando assim, ó, esse horário vai estar passando satélite. Porque dá para calcular como está em sincronia com a Terra, dá para calcular qual horário os satélites vão passar no seu campo de visão. Então, o que alguns astrônomos estão fazendo é, naquele horário, eu não vou fazer nada, para não atrapalhar e depois eu volto em seguida. Caramba, que curioso, não sabia dessa movimentação, dessa possibilidade. Agora, o que que determina, Ana, em relação a prioridades para satélites que vão entrar ali? Porque a gente está falando de um Elon Musk que tem 2.700 satélites. Ele pode ter toda essa quantidade? Existe algum tipo de regulamentação, algum combinado, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acho que as agências espaciais conversam entre si, mas que não tem um limite, assim, de quantos satélites em órbita, sabe? Hoje, a gente também tem um grande problema do lixo espacial que gera os satélites, que às vezes são descartados. Então, aquela imagem bonitinha da Terra que a gente vê de longe e fala, olha, o Palio do Ponta Azul não é mais assim. É um local cheio de satélites, assim, ao redor. Então, acho que não tem o mínimo que você pode mandar, mas quando tem muito vai atrapalhar e alguém vai reclamar com você posteriormente. Perfeitamente. Bom, a Ana... Pode falar, Ana, desculpa. Tem essa questão, né? Cada agência espacial vai mandar os seus satélites, né? Então, porque o espaço é um lugar para todos. É um território de todos. Perfeitamente. A Ana separou para a gente uma reportagem do Olhar Digital em que esses satélites já estão atrapalhando, inclusive, algumas capturas de imagem, Ana. Vamos ver? Exato. Claro. O gigante cometa do diabo se aproxima do Sol e vem oferecendo uma oportunidade astronômica bem importante para os cientistas e observadores do céu em geral. Porém, quem diria? A tecnologia pode dificultar bastante a visão do objeto. Vamos ver por quê. Astrônomos vem monitorando o cometa 12P Pons Brooks, apelidado de cometa do diabo, que está se aproximando do Sol para um encontro nas próximas semanas. Sendo um cometa criovulcânico, ele é composto de uma concha dura e gelada, cheia de gás, poeira e gelo. E o aspecto de diabo, segundo os cientistas, tem a ver com a cauda, que assume um formato de chifre quando ocorrem as erupções no cometa. No dia 21 de abril, ele vai atingir o periélio, que é o ponto mais próximo do Sol. Essa passagem do cometa pelas redondezas do cosmos está oferecendo uma rara chance para os astrônomos profissionais e amadores vislumbrarem um objeto conhecido pelas espetaculares explosões de gás e poeira. O problema é que a visão desse corpo celeste pode ser atrapalhada por certos elementos um tanto inconvenientes. Embora muito úteis, presentes em grande quantidade na órbita da Terra, os quase 6 mil satélites da megaconstelação Starlink, serviço de internet de longo alcance da SpaceX, acabam complicando o trabalho dos astrônomos. E no caso do cometa do diabo, isso aconteceu como mostra essa foto feita pelo astrofotógrafo norte-americano Richard Schrenz. Há alguns dias, mesmo com um campo de visão de apenas 1,75 grau de largura, ele foi bombardeado por satélites quando tentou capturar uma imagem do objeto. Segundo os especialistas, o risco de ter a imagem do cometa 12P prejudicada pelas espaçonaves Starlink é alto, pois ele é especialmente vulnerável a esse tipo de bombardeio. O motivo tem a ver com a localização e a hora do dia em que o cometa é registrado. O melhor momento para vê-lo no céu é logo após o pôr do sol quando ele pode ser encontrado na região ocidental. No entanto, essa também é a melhor hora para ver satélites que brilham na luz solar de alta altitude ao cair da noite. Diante dos incontáveis mistérios... Olha só, hein? Que coisa! Então tem um horário específico que seria bom para fazer essa captura dessa imagem, só que acaba sendo o mesmo horário da passagem de vários satélites. Exatamente. A gente viu que a luz do sol vai refletir nesses satélites, né? Então quando você for fazer a captura, você vai ver vários pontos brilhantes que não tem nenhuma conexão com o universo, não é uma estrela nem nada e nem com o cometa em si, são só satélites mesmo. Mas e aí, Ana? Como que fica esse caso? O Elon Musk, ele vai continuar fazendo isso e tem algo que possa ser feito para que esses satélites não atrapalhem outros trabalhos? É algo que a comunidade científica vai ter que conversar internamente? Ou é algo que pode existir uma jurisdição a partir disso? Como que funciona? Então, a proposta que eu vi da SpaceX é que eles já estão se preocupando com as várias reclamações que a comunidade astronômica vem feito e fazer um novo tipo de satélite que não atrapalhe tanto ou redução, mas eles estão cientes e pelo que eu vi, eles estão tentando entrar em um acordo com o pessoal da astronomia para chegar no meio termo onde todos os dois ganhem, né? Vamos esperar os próximos capítulos e eu espero que dê certo para a comunidade científica e também o pessoal que está levando a internet para as áreas remotas, né? Avanço científico não significa que a gente não possa chegar em vários locais que ainda não chegamos. E essa é a proposta dos satélites e a gente espera, no fim, que os dois conversem entre si, tanto a comunidade astronômica quanto a SpaceX para chegar em um meio termo e tá, não, isso aqui serve para todo mundo. Perfeitamente, Ana. Mais algum ponto que você queira trazer ou encerramos por aqui? Eu acho que essa questão do satélite é complicada de lidar, porque tem a proposta de levar internet para as pessoas que estão em lugares que o cabo não chega, né? Então, não é só falar, não, não vão fazer isso, porque tem um viés mais positivo. Então, é um trabalho, assim, mais delicado que os dois têm que estar em sincronia mesmo. Perfeito. Muito obrigado, Ana. A play é de estar aqui, o arroba, para você seguir a Ana em todos os canais possíveis e imagináveis. Ela que fala de astronomia, está estreando aqui no nosso plantão. Obrigado, Ana. Nada. E antes de você ir embora, eu vou te fazer um convite, tá? Você sempre me vê aqui fazendo convite para a TV Cringe, né? Mas hoje eu vou fazer um convite diferente. É também sobre um vídeo da TV Cringe, mas é no canal propriamente aqui do Meteoro, nesse canal que vocês estão assistindo esse vídeo, é isso mesmo. A gente encerra esse vídeo aqui agradecendo você e falando que, ó, vai ter uma estreia especial, está aqui do nosso lado, aqui, ó, desse lado. Aí, está aqui desse lado, que é por que você ainda não saiu do Twitter? A gente vai falar sobre essa rede social que já foi de 140 caracteres, já foi considerado um microblog, e hoje tem sido considerado uma rede tóxica, né? E dedicada a discussões intermináveis e muita, mas muita baixaria que a gente vê por aí, né? Até crime, a gente já viu por lá. Pois é, mas algo na plataforma mudou, a gente sabe muito bem, inclusive tem um ator desse tema que a gente falou aqui, que você sabe muito bem que tem a ver com isso. Mas o pior mesmo são as mudanças que a plataforma tem feito em você, em como você vê o mundo, em como você consome conteúdo, as coisas que aparecem para você, o algoritmo. Ixi, tem muita coisa que tem influenciado na nossa vida. A gente vai discutir isso nesse vídeo especial no canal do Meteoro. Fica aqui o convite para você na estreia, ó, 21 horas do dia 12 de agosto. Então, se você está vendo esse vídeo depois, já estreou, está vendo antes, está para estrear. Vídeo muito legal, um roteiro completinho, e fica o convite para assistir, mas é claro, só se você quiser. Um grande abraço. Até a próxima.